Vamos devagarzinho, desligado, vem. Quero os caras passarem. Não, vem rápido. Posso indicar aqui, ó. Ó, parça, acho que é melhor pra cá, hein. Pra cá? É. E aí, como é que tá aí? Pra apertar, prender? Eu tô acostumado, mas é por aqui, ó. Acostumei por aqui. Divo oeste das origens. Satisfação. Tá, nego, fala assim, ó, esse Rodrigo, que louco. Até ontem tava falando uma coisa, agora tá fazendo outra. Agora, sem entrar de novo que ia falando, eu vou entrar, vou carcar, mas vou entrar de solada mesmo. Tá. Que é a bela pra nós. Tá. Só pro grupo, vou entrar tudo. Vou entrar falando moto, sei se é a bela. Eu só tô bravo com o Guilherme. Eu só tô bravo com o Guilherme. Eu tô bravo com o Guilherme. Eu tô bravo com o Guilherme. Deus o livre guarda Não, não, não 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 Eu falo pros outros da bicicleta Ninguém aí fica do mundo Guido de mim CRF é bicicleta Ninguém acredita em mim Tu vai, cara Não tem força É uma bosta Não vai, aí afoga Fala, fala bobo Não presta Afoga, não tem força Pronto Tem força pra enfiar, hein Ai, Chico Ai, Chico, o som Oh, não tem força Oh, não tem força Oh, não tem força Obrigado por assistir.